O Ré menor, gente, muita gente faz assim, né? Tenta fazer com o punho retinho e tal, o dedinho ele sai fora. Ó, como é que fica desafinado. Dedinho vai na casa errada. Então, existem acordes e posturas no braço do cavaquinho que você tem que girar um pouco o seu punho, né? Por exemplo, o Ré menor, pra ele poder encaixar na casa certinho, você tem que jogar, ó, você tem que jogar o seu punho pra esquerda, no sentido da tarraxa, ó. Aí sai, perfeito. Então, não é porque tem que estar com a mão reta, assim, com o punho reto. Dependendo do acorde, você tem que virar um pouquinho o seu punho, né? Por exemplo, Fá menor. Fá menor, pra mim encaixar, ó. Se eu fizer isso aqui, tô na roça. Então, eu tenho que jogar um pouquinho o braço, ó, sentido a tarraxa. Que aí vai te dar uma sonoridade melhor. Tá? Então, são situações que a parte de trás, olha só a importância que tem aqui, né? Aqui, ele faz esse movimento, ele vira pra lá, vira pra cá, pra poder encaixar os dedos. As pessoas falam assim, ah, professor, eu não consigo tirar som do instrumento, eu acho que eu preciso acalejar. Não, o erro tá aqui, ó. O erro tá aqui atrás. Então, corrija essa parte aqui primeiro, que você vai ver o quanto que você vai evoluir em matéria de sonoridade, tá?